Os ingredientes que iremos precisar para o recheio são orégano, requeijão cremoso, sal, cheiro verde, mussarela e presunto. A quantidade depende muito de quantos pães vocês irão rechear. Esse lanche é muito rápido e fácil de preparar, sem contar que fica uma delícia. Basta juntar todos os ingredientes em um refratário e temperar com sal e o orégano. Agora é só misturar e vamos rechear os pães. O pão pode ser baguete, pode ser pão italiano, pode ser o pão que vocês quiserem. Eu estou usando uma mini baguete. Eu cortei o pão ao meio e agora vou tirar o miolo do pão usando uma faca. É super fácil tirar o miolo do pão, não tem nenhum segredo. Agora é só rechear. Vamos rechear bastante para ficar bem gostoso. Depois de ter recheado os pães, eu pincelhei uma gema sobre eles, para eles ficarem bem bonitos e douradinhos. Joguei um pouco de orégano e queijo de parmesão ralado também. Agora eu vou colocar eles em uma assadeira e vou levar ao forno pré-aquecido a 130 graus, só para derreter o recheio e ele ficar douradinho. E o resultado final é esse. Ele fica muito gostoso. Para vocês que gostam de receitas práticas, essa é a receita ideal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, que ainda não é inscrito, avaliar este vídeo e compartilhar com seus amigos para ajudar na divulgação. Beijos e até a próxima!